Podia botar o teclado aqui Só pra gravar Vai no show Vamos fazer assim Você pega o baixo e o teclado Podido! O verdadeiro Paulo Rincaro Põe aqui atrás Vamos lá Tocando uma moza Come on Come on everybody Tocando uma moza Tocando uma moza E até mesmo Já tá Tocando uma moza Poucao Eu não vou me dar para você Você, você, você Rebecai 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 I still love you, come on, that's all I know Trimble times There's no dream of me to live Quinta e três. Antes que ele fale que a gente vai errar, já para essa merda. Mas a história que acelerou, a coisa é. Tá valente, acelerou. Mas na verdade a velocidade é essa. O computador deu mal. Não porque no começo o computador deu um tropeço no negócio. Vamos de novo? Dá o replay aí pra cá Mas é o quê? Vai levantar o laranja aí Puxa aí Ele vai zoar, velho Já tá zoado Tá gravando, mano? Ele vai pegar o barco